Música De acordo com a Agência Nacional de Águas, a ANA, a irrigação é responsável por 72% do consumo de água no Brasil. Quais são as técnicas usadas no país? Como é possível unir irrigação e sustentabilidade? O que diz a legislação sobre este tema? É o que você vai ver agora no meio ambiente por inteiro. E para começar, a gente mostra uma reportagem produzida pela nossa equipe. Música Imagina só a quantidade de água que tem no mundo todo. Precisamos dela para tanta coisa. A gente bebe, usa para cozinhar, toma banho, no lazer. É indispensável. Por isso a importância de preservá-la. Música A irrigação é responsável pelo uso de aproximadamente 70% da água disponível no mundo, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas. Música E precisa de tanto? Isso tem uma explicação. É que no campo se tem água, a produtividade aumenta. E se chove pouco, é preciso irrigar. O que faz toda a diferença na hora da colheita. Toda propriedade que tiver disponibilidade de água, deve fazer irrigação. Porque você promove o uso mais intensivo da terra. Propriedades que não tem irrigação e estão numa situação como a nossa, que não tem chuva, aí de maio até outubro, esse período a propriedade vai ficar parada. Como a terra tem um alto valor, principalmente no centro-sul do Brasil, você precisa dar um uso maior na terra para ter uma rentabilidade melhor na propriedade. São três sistemas mais comuns. A irrigação por superfície, que utiliza bastante água, é utilizada principalmente no sul do país. A localizada direciona a água no plantio. Com isso, o desperdício é menor. A outra é por aspersão. Esse tipo de irrigação simula uma chuva artificial. A irrigação implica em você retirar a água de uma fonte determinada, ou um corvo, ou um rio, ou um reservatório, e jogar na plantação. O processo de irrigação traz um problema chamado desperdício. A água se perde no meio do caminho. Ou seja, 30% da água do mundo são perdidos. De acordo com a Organização das Ações Unidas para Alimentação e Agricultura, uma redução de 10% dessa perda poderia abastecer o dobro da população mundial. E para conversar com a gente sobre irrigação, eu recebo o advogado ambientalista, Shigueiro Sumida, e também o diretor técnico da Associação Brasileira de Recursos Hídricos e pesquisador da Embrapa, Jorge Werneck. Sejam bem-vindos ao Meio Ambiente por Inteiro. Doutor Jorge, nós temos dados que mostram que o consumo de água pela irrigação é muito alto. Como fazer para poder otimizar isso para que não seja tão alto assim? Primeiro é entender o que significa esses 72%. Na verdade, não é 72% de toda a água que existe que é consumida pela agricultura. É 72% da água consumida, que é apenas um percentual da água total, que é utilizado para a produção de alimentos, para botar alimentos nas suas mesas, enfim, com qualidade e durante o ano todo, o que é muito interessante. E é importante dizer também a importância que tem a agricultura irrigada tanto para geração de valor, geração de emprego, para produção de renda para o produtor rural, para o setor agrícola, e que beneficia, obviamente, o meio urbano. Então, esses 70% a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas falam que 70% da água é consumida, não, é 70% da água consumida, ela vai realmente para o setor agrícola. E para melhorar isso aí, a gente tem manejo, tem várias formas para a gente utilizar adequadamente essa água, para produzir mais com menos água também, aumentando a produtividade dos nossos campos, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E é possível equilibrar isso para evitar que o uso de água pela irrigação prejudique o meio ambiente? É perfeito. Existem normas, existem leis que dizem o quanto de água dentro de cada bacia hidrográfica que a gente pode utilizar. Se a gente respeitar isso, respeitar a capacidade de suporte das bacias hidrográficas, quanto em cada bacia nós podemos irrigar, obviamente a gente vai ter um uso racional, sem gerar conflitos, sem gerar briga, e de uma forma sustentável produzindo alimento. Então, vamos falar um pouquinho agora da lei, doutor Chigueiro. Qual é a legislação que maneja tudo isso? Então, hoje o Brasil instituiu por meio de lei uma política nacional de irrigação, mas ela pende de regulamentação para alcançarmos níveis mais ajustados sobre a questão dos controles. Como o doutor Jorge falou, a questão das bacias. Não há uma possibilidade de criarmos uma lei e estabelecer números rígidos, em regras enclausuradas, acerca de limites por regiões no Brasil. Por duas questões. Primeiro, a lei não rege o meio ambiente. O meio ambiente, como diz ambiente, nós estamos numa circunstância de N variáveis. Uma delas, sazonalidade de chuvas. A segunda delas é a falta de chuvas. Embora sazonal, ela pode simplesmente faltar um ano ou dois. De forma que não há uma lei que vá prever isso. O direito ambiental, ele é eminentemente preventivo. A prevenção não busca a proibição, ela busca equilíbrio. É verdade, certo? O produtor rural e o Brasil é um celeiro mundial, é parte do celeiro mundial. Ele precisa melhorar mais e mais a sua capacidade produtiva e a sua produtividade. E isso passa necessariamente pelo aproveitamento dos espaços aproveitáveis durante o ano todo. Como disse o doutor Jorge, nós precisamos comer o ano inteiro. A mesa precisa estar abastecida. O equilíbrio de produção e meio ambiente necessariamente passa por regras. É bem verdade. Quando falamos, existe uma lei sobre irrigação? Existe. Agora, o que é permitido, o que é proibido? Pois é, é isso que a gente queria saber. Quais são os tipos de irrigação permitidos pela lei? Toda e qualquer técnica de irrigação agrícola existente no mundo, ela pode ser livremente aplicada no Brasil. Se ela é ajustada para aquela região, para aquele tipo de terra, para aquele tipo de clima, isso é uma necessidade de pesquisa. A Embrapa é um centro de excelência no assunto, tanto na parte de irrigação, desenvolvimento de semente, como domar a terra. E quando se fala lei, lei, nós queremos ter leis. Queremos ter leis que regulem a nossa vida da melhor forma. Só que no plano ambiental, sim, nós não teremos leis específicas para cada situação. Nós temos diretrizes. A legislação brasileira, ela tem que buscar as diretrizes para uma agricultura equilibrada, produtiva e rentável. A legislação, ela precisa privilegiar aquele agricultor mais sofrido, aquele que tem um custo maior para produzir em uma região mais indoma, uma região mais cruel para o agricultor. Porque a vida em um tipo de terra com um certo clima e uma quantidade de água para um agricultor produzir é uma. Em outro clima, outro tipo de terra, outra condição de aquíferos é outra. E o custo é diferente e o preço final é o mesmo. Como conciliar tudo isso para que o produtor possa ter a produção dele, possa ter a renda dele, mas também não prejudique o meio ambiente? Primeira coisa é conhecimento. Uma coisa que a Embrapa faz muito bem é gerar conhecimento para que a gente possa aproveitar da melhor forma possível e viabilizar a produção em diversas regiões, vide a ocupação do Cerrado, que foi realmente, em termos agrícolas, uma coisa fenomenal em termos mundiais, inclusive, para abastecimento da população e para resolver o problema da fome, não só no Brasil, como em grandes partes do país, do mundo. Mas é importante que se tenha planejamento, que se conheça as terras, saiba quais são as terras com maior aptidão, com menor aptidão. Tem terras que, muitas vezes, nem têm aptidão. Então, realmente, são áreas que o custo para a produção acaba se tornando, muitas vezes, inviáveis. Então, a gente precisa saber isso, precisa saber se tem água. Se tem água disponível em um determinado nível que não gere conflito, que não gere problemas ambientais. Então, e a partir daí, ir atrás das técnicas mais adequadas para que se desenvolva esse negócio ou essa atividade, que, às vezes, é econômica, mas também tem um fundo social muito importante, vide o preço da cesta básica, que é regulado também por essa produção agrícola em zonas irrigadas e que traz um grande benefício para a sociedade sem gerar impacto. Isso que é importante. Quando a gente tem uma grande concentração, quando a gente não usa as técnicas de forma adequada, quando a gente não faz o planejamento de forma adequada, mesmo na casa da gente, a gente acaba tendo problema. Então, é a mesma coisa com relação ao uso da água para irrigação. E tem algum tipo de irrigação que é mais prejudicial do que o outro para o meio ambiente? A gente não pode dizer, a gente não pode culpar a técnica, porque existem as técnicas para serem usadas, cada qual em uma situação. Tem regiões que pedem um tipo de irrigação por superfície, que é uma irrigação que, às vezes, demanda mais água realmente por conta daquela lâmina de água que fica sobre a superfície do solo e evapora mais do que outros tipos de irrigação. Mas tem tipos de cultura, tem regiões. Por exemplo, no sul do país isso é muito comum. Por quê? Porque tem uma aptidão para isso. Aqui no Cerrado, por exemplo, os pivôs centrais, que não é culpa dos pivôs centrais. Às vezes, as pessoas demonizam o pivô central e não é culpa do equipamento. Se a gente fosse fazer a mesma coisa que se faz, irrigar uma área de 100 hectares com um gotejamento, e dependendo da qualidade da água, dependendo do tipo de solo, poderia ser muito pior do que o que se faz hoje com o pivô central. A gente tem visto em algumas áreas, mesmo com irrigação localizada, que é aquela que aplica a água no pé da planta, ali uma coisa bem local, evitando perda por deriva, por evaporação da água antes de que ela fique disponível para a planta, que se não tiver manejo também, não adianta. Então, a culpa não é do equipamento. As pessoas têm que tirar isso de mente, porque é um conjunto de fatores que leva ao uso adequado e racional da água, que não está necessariamente atrelado ao equipamento. Se você pegar os dois equipamentos e botar o potencial de você ter o uso melhor no gotejamento, nessas práticas que aplicam a água ali pertinho da raiz da planta, obviamente o potencial de gerar melhores resultados em termos de eficiência do uso da água é maior. Só que isso não vai servir para todos os casos. Isso depende do tipo de solo, do tipo de região, declividade, qualidade da água que está sendo aplicada. São vários fatores que te levam a usar uma técnica ou outra. Doutor Cheguedo, e o que é a política nacional de irrigação? Falar sobre irrigação no Brasil, um país agrícola, uma fronteira agrícola, nós, ao longo dos anos, viemos evoluindo no debate sobre o uso da água. Em 2013, após vários debates, foi, enfim, promulgada a Lei 12.878, que visa estabelecer diretrizes para unificar procedimentos e essa lei está pendente de regulamentação. Regulamentação é essa que vai nos permitir entender efetivamente qual vai ser essa política. Ela fala de questão fiscal, ela fala de incentivos, ela fala de cuidados com o trato social, no uso da água em toda a nossa extensão continental. Então, a política nacional de irrigação busca diretrizes para permitir a todos usar a água. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí. O meio ambiente por inteiro está de volta. A gente acompanha agora mais uma matéria sobre o tema de hoje, irrigação. Chácara Asa Branca. O meio ambiente por inteiro vai mostrar agora esta propriedade, que fica a cerca de 25 quilômetros da área central de Brasília. Esta é uma área de cultura permanente, também chamada de permacultura. Isso significa que aqui os recursos naturais, como a água, por exemplo, são usados de forma sustentável. A gente mostra agora como que é o funcionamento desta chácara, inclusive como que é feita a irrigação por aqui. Está curioso para saber como é que é? Então, vamos lá! Seis hectares de cerrado, quase que intocáveis. Ideias inovadoras. No banheiro seco, por exemplo, adivinha só, não tem água. Fezes e urinas são misturadas com outros resíduos e armazenadas aí dentro, onde é feita a compostagem. Lá na frente vira adubo. A estrutura também é diferente. Pilares de madeira e as paredes de parro. Chegamos na parte mais verde da propriedade. Este é o viveiro que abriga dezenas de tipos de mudas do cerrado. As plantas são para o reflorestamento do rio São Bartolomeu, que abastece o Distrito Federal. A irrigação é feita pelo sistema de aspersão. E as garrafas PET têm função de distribuir a água. Ah, e por falar em água, olha só que interessante. Ela é reaproveitada da chuva. A questão do aproveitamento de recursos está sempre dentro de tudo que a gente faz. Otimizar os recursos à nossa volta, evitar o desperdício. Para nós não existe nenhum conceito de lixo. Lixo é recurso fora de lugar. Então a gente pensou em aproveitar as garrafinhas de PET para fazer a função de aspersor. Realmente é um aspersor que acaba funcionando melhor do que o aspersor industrial que a gente compra na loja. Por dia são usados cerca de 20 mil litros de água. Lembra que nós mostramos na primeira reportagem do programa que 70% da água usada na irrigação são desperdiçadas? Pois é, aqui ela é praticamente toda aproveitada. Na verdade é um ciclo. Quando a água é da chuva, que a gente tem duas fontes. Uma é um poço artesiano, que foi feito com todos os critérios. E a outra é o abastecimento com a água da chuva. A gente barra essa água na estrada e direciona ela por valas para alguns tanques. E esses tanques, a gente tem aqui a capacidade de 200 mil litros. Lá dentro tem uma bomba elétrica que joga essa água aqui para o nosso viveiro. Então é uma bomba que está bombeando essa água dentro de um tanque que armazenou essa água da chuva. Como o nosso solo não é um solo compactado, em volta do nosso viveiro é a vegetação nativa, toda a água que cai aqui ela não escorre. E se escorrer por excesso, quando ela encontra a vegetação nativa, ela infiltra toda. Então apesar de que no momento que a água que a gente está usando não é uma água da chuva e sim do poço, eu estou recarregando o aquífero. Então é da onde eu estou retirando essa água, lá do fundo do solo, eu acabo recarregando porque eu permito que essa água infiltre. Ao contrário da irrigação convencional, que 70% da água vai direto para a atmosfera. Ela é vaporizada para a atmosfera. Aqui não, ela encontra o solo e recarrega o nosso lençol e o nosso aquífero. Nossa equipe também visitou esta outra propriedade que fica na cidade de Sobradinho, a cerca de 20 quilômetros de Brasília. São quase 10 hectares de ar irrigada pelo sistema de aspersão, ideal para as hortaliças como alface e couve. É um sistema que usa um sistema de pressurização de água, de tubulação, e ele faz como se estivesse chovendo, uma chuva artificial, a gente faria uma chuva artificial. E isso cria um ambiente mais propício para o desenvolvimento das plantas, porque primeiro a água, que é o principal componente para que haja uma alimentação para as plantas. A água sobe com o solo, com os nutrientes e a planta absorve. E também ela tem outra vantagem, que ela abaixa um pouquinho a temperatura do ambiente, e isso favorece também a plantação, principalmente nessa época de seca que nós temos agora, que as temperaturas na parte da manhã e da tarde são muito elevadas, então a planta sofre menos com essa irrigação. O sistema é prático, é como se sempre chovesse na plantação. Já vimos as vantagens, mas tudo que mexe na natureza pode trazer resultados negativos. Todos esses fazem suas contas. A irrigação por aspersão, ela tem uma desvantagem, por quê? Primeiro, como é um sistema de bombeamento artificial, então se gasta um pouco mais de energia. E a outra questão também é que, por criar esse microclima, as folhas ficarem bem molhadas, então o que acontece? Cria um ambiente favorável para doenças fúngicas, mas não é uma coisa que vai impedir do produtor produzir bem, porque existem vários tipos de mecanismos para a gente combater essas doenças que ocorrem. Doutor Jorge, que tipo de cuidado o produtor deve ter em mente na hora de montar um sistema de irrigação, até para evitar o desperdício também? Perfeito. Primeiro é buscar as boas técnicas, obviamente, conhecimento sobre o tema que ele quer entrar, porque não é qualquer um produtor que tem aptidão, inclusive, para trabalhar com irrigação ou com essa agricultura um pouco mais tecnificada. e tem que se ver a aptidão da terra, a qualidade da terra se é adequada, qual que é, para ver depois também, inclusive, qual método que é mais adequado. Tem que saber se tem água disponível, se ele pode conseguir outorga, se ainda há água disponível para o uso de forma sustentável dessa água dentro daquela bacia, e com isso ele vai definir a área que ele pode irrigar, obviamente, tem custo envolvido nessas questões, e depois, ter um bom projeto, depois de ter um bom projeto, ele precisa implantar direito o projeto, e depois operar, fazer um manejo adequado desse sistema, isso é fundamental para que a coisa funcione bem, porque se alguma dessas partes aí falhar, aumenta, obviamente, a chance de insucesso do seu empreendimento. Doutor Chiguerra, doutor Jorge falou aqui que o produtor tem que ver se é a água disponível. Como é que ele pode saber isso? Quem é que administra esse uso da água no Brasil? No Brasil, a Constituição define as águas, existem águas administradas por municípios, existem águas estaduais, existem os rios federais, aqueles que cortam mais de uma unidade da federação. E, no direito ambiental, a gente vê como regra importante que aquele que está mais próximo do meio ambiente, na cadeia hierárquica, digamos, estatal, ele tem uma importância maior, porque ele está com os olhos mais próximos. E, quando você fala da responsabilidade, falamos de outorga, temos exemplos aqui no Goiás, em Minas, eu vou trazer um exemplo prático, talvez um dos maiores celeiros mundiais, em termos de hectare, cristalina, em Goiás, uma região próspera, privilegiada em termos de terra, privilegiada em termos de clima, e temos a questão da água. Em cristalina, nós temos mais produtores interessados em implementar sistemas de irrigação, com pedidos protocolados perante a agência estadual, que regula a captação de água nos rios que perpassam o município de Cristalina. E nem todos podem ser atendidos. O fato de possuir a terra, o fato de estar esta terra localizada no clima ideal, por si só, não lhe permite fazer uso da água para irrigação. Então, você me perguntou, que técnicas podem ser usadas no Brasil? Todas. Qualquer técnica pode, mas ela tem que ser permitida. Agora, doutor Jorge, o produtor também pode desviar o curso de um rio para poder fazer a irrigação dele ou não? É, na verdade, a construção de barragem, a instalação de bombeamento, qualquer ação que possa alterar o curso natural do rio ou a vazão natural daquele rio é passível de outorga. Então, você pode ter uma captação, uma derivação, por exemplo, por gravidade, que é o caso de você fazer um canal na beira do rio. Agora, obviamente, tudo isso dimensionado e autorizado pelo órgão competente, pelo órgão de gerenciamento de recursos hídricos e também pelo órgão de licenciamento ambiental, porque são duas coisas que o produtor tem que verificar ou tem que ir atrás na hora de implementar seu sistema de irrigação, tanto a questão da outorga quanto a questão de licenciamento ambiental. Se ele tiver que desmatar alguma área, se ele tiver que, enfim, fazer alguma intervenção também na terra, essas duas coisas são fundamentais para que ele... E aí, mais uma vez, é super importante que ele procure ou o órgão estadual, o órgão estadual de gerenciamento de recursos hídricos, quando for o rio estadual, e o órgão federal, que é a Agência Nacional de Águas, quando ele precisar da outorga de um rio federal, que são esses rios que cruzam mais de um estado ou fazem divisa entre estados. Agora, falando um pouquinho sobre a reutilização da água. A água, ela pode ser reutilizada, por exemplo, para irrigação vinda de um esgoto ou de captação de água de chuva? É, a possibilidade sempre existe de utilizar, de reuso dessa água na agricultura. Obviamente, existem culturas que são mais sensíveis e outras que são menos. Se você está pensando em uma produção de madeira, às vezes, a água não precisa ter uma qualidade tão boa. Agora, se você está pensando em um produto que é consumido cru, essa qualidade da água que vai ser utilizada tem que ser realmente muito boa. E isso pode ser pensado. Muitas vezes, a própria setor de cana, que é um setor que, enfim, também vem crescendo, vem se desenvolvendo bastante no país, utiliza o chorume, o subproduto, para poder irrigar, para poder melhorar a fertilidade dos solos. Coisas desse tipo são comuns, inclusive, e são altamente recomendáveis. Também tem a questão dos biofertilizantes, quando você tem produção de porco, produção de gado, e aí você ainda pode produzir energia utilizando esse dejeto e depois gerar ainda o biofertilizante para aplicação. Então, tem várias técnicas que são ambientalmente muito interessantes para evitar que esses resíduos ou esses subprodutos cheguem no rio, ou mesmo esgoto. Tem a questão do lodo de esgoto, que também vem sendo tratado e vem sendo discutido a utilização dele na agricultura. Mas, obviamente, a gente tem que ajustar a qualidade desse subproduto, a necessidade, às vezes, de tratamento, que pode, muitas vezes, inviabilizar para determinados usos. Então, isso tem que ser avaliado, a questão econômica também desse processo, também a questão do transporte, porque, às vezes, levar esse subproduto da cidade para o campo, às vezes, também custa caro. Então, quando você tiver isso tudo, digamos assim, funcionando de forma adequada, a gente pode fazer esse tipo de avaliação. Mas, possibilidades, sem dúvidas, há e já tem casos em que vem acontecendo. Ainda tem muito a se discutir, não é mesmo? Com certeza. Bom, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. E nós chegamos ao final de mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser rever este programa, basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode sugerir um tema para a nossa equipe. Escreva para meioambienteporinteiro.stf.jus.br Semana que vem a gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.